Bom, nós estamos aqui em Santa Tereza com o Marcelo Anacleto, que é secretário de Turismo e Cultura de Santa Tereza. Marcelo, o que ficou definido aqui nessa reunião da nossa Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, antigo Clube dos Trovadores Capixaba? Então, nós vamos realizar o 15º Congresso Brasileiro de Poetas e Trovadores, com o apoio da Prefeitura de Santa Tereza, de todos os órgãos da cidade, e isso vai ser importante para revitalizar a questão cultural do município, que está muito morna, muito parada. Então, a gente vai conseguir resgatar quem está escondidinho fazendo o seu livro, sua pintura, e mostrar o potencial que Santa Tereza tem, que é o Estado Superior de Santo, dentro da parte cultural, incluindo poesia, literatura, música, dança, trova, que é o que a gente precisa, principalmente para Santa Tereza. O turismo de Santa Tereza depende da cultura. Então, definimos a questão da data também, ficou de 15, 16, 17, 18, 4 dias em novembro, não é isso? E faz parte das escolas, das escolas e tal. E os parceiros na rua dos caixas. Então, tá. Mais alguns detalhes? Alguém se lembra aí alguma coisa? Magnolia, né? Eu queria deixar aqui registrado o agradecimento da Academia dos Constitutadores ao prefeito Wilson Amaro, pela essa atenção, pela receptividade que Gilson teve conosco, né? Porque Gilson sempre foi aquele tratorzinho, né? Sim. Mas é um cara, assim, extremamente ativo, colaborador e participante. Então, eu quero agradecer a você, Marcelo, que os convidadores prestem atenção a essa corrida, porque eu tenho certeza que nós vamos realizar, como esse é o seu sucesso, para Santa Tereza. Dentro do projeto, tem a menor dúvida. Tá. E eu vou pedir aos cantores, então, tanto o Marcos Assunção como o Casbon, para fazer contato com você, tá? Tá o telefone também, né? Eles ligam aí, você vê para direitinho, tá? Gilson Antônio de Salles Amaro. Esse Salles é com dois L's ou não? Gilson Amaro e Gilson Amaro. Tá bom. Cleusa, está tudo bem? Como é que você achou aí a participação da Academia de Letras de Santa Tereza aqui? Bom, eu já esperava aí essa receptividade do prefeito, que eu já disse essa... Ô, 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 Marcelo, a data da próxima reunião. Deixa, deixa eu... Ele vai passar o e-mail. Você passa, passa por e-mail para a gente. Passa, passa. É, não, as outras secretarias e o pessoal também. Todos envolvidos, todos os artistas que você puder. O fevereiro aqui, ó, a gente já tem alguns eventos aqui, entendeu? Fevereiro ou então março. Mas o ideal seria já fazer no final aqui de fevereiro. Pelo menos no final aqui, ó, por causa do carnaval, né? E antes das aulas. E antes das aulas para definir também. Se você puder também convidar os diretores, Lions, Rotary, Paçonaria, Ciclentino e tudo. Tá certo? Todo mundo, tá bom? Isso aí. Deixa eu só correr para o exame. Tá, tá.